Olha que tal caminhar com a gente em um dos primeiros bairros construídos em Salvador no século XVII. O Santo Antônio além do Carmo, com seus casarias coloridos. Olha, caminho bem por aí, viu? O bairro do Santo Antônio além do Carmo faz parte de uma das localidades mais antigas de Salvador. Seu primeiro registro remete ao século XVII. Ele inicia na Cruz do Pascual e vai até o Largo do Barão do Triunfo, limitado pelos bairros do Barbalho e Carmo. O termo Além do Carmo foi criado em 1549, quando Tomé de Souza demarcou os limites da cidade e incluiu a expressão no nome do bairro. Considerando que, por ele ficar além do portão do Convento do Carmo, não fazia parte de Salvador. A importância histórica do bairro não para por aí. A invasão holandesa de maior importância ocorreu aqui no bairro do Santo Antônio, em 1638. Em que vai bater um papo com a gente é o historiador Rodrigo Lopes. Esse nome, Santo Antônio, além do Carmo, vem de onde, irmão? Bem, é uma denominação do orago, da primeira capela que foi construída aqui por Cristóvão Dautra em 1594, quando não existia essa estrutura ainda. A gente chama de orago uma chopanazinha, realmente de pau a pique, coberta de palha, e a devoção dele e da esposa a Santo Antônio. Isso era uma região completamente fora dos limites urbanos de Salvador. O Santo Antônio, naquela época, era considerado a área rural. Então, aqui existiam pequenas fazendas, pequenas casas. E esse terreno foi cedido, então, para que se edificasse a capela. Continua homenageando Santo Antônio. E além do Carmo, por quê? Aqui a gente tem a divisão de duas freguesias. Saindo dos limites de Salvador, da Salvador Colonial, que eram as portas de Santa Catarina, que ficam ali nas imediações do Pelourinho. Então, extramuros de Salvador, da cidade fortificada, a gente tinha o início do bairro do Carmo, que foi uma doação também feita, a Ordem dos Carmelitas, que inauguraram ali, fundaram a igreja do Carmo. E a igreja de Santo Antônio, que ficava mais distante, então, se referia Santo Antônio além do Carmo. Então, você atravessa o Carmo para chegar em Santo Antônio. Por isso que o nome ficou desse jeito. Para que as pessoas entendam, era, assim, cercado, não era isso? Salvador é uma cidade cercada, é uma cidade medieval, de fato. Então, tinha portas, a porta de Santa Catarina, que ficava, então, ali, nas imediações de onde hoje passa o Taboão, e, na outra extremidade, as portas de São Bento, que ficavam nas imediações da Praça Castro Alves. Elas foram destruídas no final do século XVII. Pois é, para que todo mundo entenda, algo que eu aprendi realmente com o Rodrigo, na outra entrevista que a gente fez ali, do Bom Fim, Salvador foi uma cidade planejada e para ser realmente uma outra capital de Portugal, na verdade. Exato. Totalmente morada, planejada, que materiais vieram de lá, totalmente estruturados. Você imagine que Salvador, no século XVIII, era a segunda maior cidade do continente americano. Só perdia para a Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, a gente tinha o maior volume de pessoas aqui. Na América do Sul, portanto, era maior. E era a capital do Império Ultramarino Português. Então, Portugal estava espalhada por colônias no mundo inteiro. E Salvador era a capital desse império. Como o Brasil depois se tornou capital de Portugal, pela primeira vez na história, uma corte inteira sai de Portugal e vai governar a partir de outro país, que era a sua colônia, o Brasil, no caso do século XIX. Por isso, não ficaram de fora as invasões. E daí veio a grande invasão, que foi a... A invasão holandesa. E o Santo Antônio está muito ligado à invasão holandesa também. Que ela acontece no início do século XVII, entre os anos 1620 e 1630. E por que isso? Porque Portugal não toma o cuidado devido com sua colônia, no início. Embora tenha sido fundada Salvador aqui para ser uma cabeça de proteção e de povoamento do território colonial português, muita gente estava de olho nas riquezas extrativistas que o Brasil possuía. A gente não tinha nem descoberto o ouro ainda. As pessoas estavam querendo realmente o pau-Brasil e as especiarias que existiam aqui. E como Portugal não dava conta disso completamente, era um território imenso, então não tinha como fiscalizar todos os pontos também, frequentemente nós recebemos visitas de piratas e corsários estrangeiros. Então, franceses, holandeses. Aqui na Bahia, notadamente, os holandeses invadiram duas vezes. E depois da primeira invasão holandesa, então, as autoridades decidiram. Olha, é preciso proteger melhor Salvador. Os muros não dão conta, não asseguram a segurança da cidade. É preciso que a gente tenha fortificações além dos muros. Então, aqui no Santo Antônio também foi criada uma fortificação, aliás, duas, que é o Forte de Santo Antônio e o Forte do Barbalho, que durante muito tempo, e até o século XIX, o barbalho fazia parte da freguesia do Santo Antônio. Aliás, tudo que a gente conhece, saindo do Carmo e indo até a liberdade atual, tudo isso fazia parte do Santo Antônio. Daí vem o nome também, né? Além do Carmo, para que as pessoas também entendam. Exato. Por isso que a gente vai fazer. Muita gente se confunde a criação, que eu também perguntei, entre aqui a capela de Santo Antônio além do Carmo e a criação do Forte, do Santo Antônio além do Carmo. A gente pode dizer que a capela deu origem a um povoamento maior dessa região, enquanto que o Forte foi construído como uma contingência das invasões holandesas. E foi invadida aqui, inclusive aqui. Sim, sim. Muitas pessoas se mantiveram, disse que alguns holandeses ficaram aqui dentro. E não só nesse momento. Até o século XIX, nas lutas pela independência da Bahia, isso aqui também estava ocupado por tropas portuguesas, que não queriam que a Bahia aceitasse a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I. Então, naquela época, a divisão da freguesia do Santo Antônio se dava assim. Existia a primeira freguesia, que era essa parte mais próxima do centro original de Salvador, e existia a segunda freguesia de Santo Antônio, que era realmente formada por roças e fazendas. E saía daqui e chegava até Pirajá. É por isso que em Pirajá é que as tropas fiéis a Dom Pedro, os baianos, os vaqueiros de Pedrão, os escravos e ex-escravos, as pessoas pobres, lavradores, que compunham o exército patriótico da Bahia, e então eles se fixam lá em Pirajá, que era o finalzinho da segunda freguesia de Santo Antônio. Então, para conhecer e concluir melhor, a gente vai andar, pode ser, Rodrigo? Pode sim. A gente vai caminhar ali até o Forte, para todo mundo entender melhor essa grande história que é de Santo Antônio. Bem bacana, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Atualmente, esse forte aqui é conhecido como Forte da Capoeira e é tumbado pelo IPHAN, mas já foi um presídio em regime político, não é isso? Na época da ditadura militar, então os presos políticos da ditadura eram presos aqui. Mas, assim, em vários momentos da história do Brasil e da Bahia, esse forte foi importante. A gente tem episódios muito interessantes. Por exemplo, a Revolta dos Malês, que aconteceu aqui em Salvador em 1885, também os acusados e presos ficaram aqui. Na época da Independência do Brasil na Bahia, também aqui. Na Sabinada, também aqui. Então, assim, muitos eventos políticos importantes da história do Brasil, Então, isso aqui serviu para que aquelas pessoas ficassem recolhidas. E a mais importante foi a construção dele na construção holandesa, né? Por causa da invasão holandesa. Exatamente. Então, é aquela lógica que eu te falei agora há pouco. Quer dizer, Salvador é uma cidade fortificada. Teoricamente, estava livre de qualquer tipo de invasão. Mas, os holandeses invadiram. Então, assim, invadiram, tomaram a cidade com certa facilidade. Era preciso que houvesse outros lugares de resistência militar. Então, vários fortes foram construídos a partir da invasão holandesa para proteger Salvador, impedindo os inimigos de entrarem em Salvador. Esse forte aqui protege Salvador tanto pelo mar da Bahia Todos os Santos, quanto pela estrada, pela saída para os sertões, que era aquela época. A construção desse forte, então, Rodrigo, foi quando ocorreu a invasão holandesa. A primeira invasão holandesa, 1624. Então, os holandeses invadiram a cidade, foram expulsos. Então, nesse interregno, porque eles invadem uma segunda vez nos anos 1630, né? Nesse interregno, que eles são expulsos e vão para Pernambuco, e ficam lá em Recife, Olinda, então, se constrói essas fortificações aqui para uma outra eventual invasão. E que se confirma. 10, 15 anos depois, holandeses voltam para a Bahia e tentam invadir de novo a cidade. Aí, esses fortes já têm utilidade maior. Aí, que realmente surgiu aquela necessidade de se defender o Estado. Exato. E a pessoa tem, para que as pessoas tenham uma noção, quando vocês virem aí acompanhando o programa Bem Por Aí, vai perceber, quando verem o programa que a gente fala de Garcia, é muito grande. Você tem uma ideia. Veja que a gente está aqui em dois pontos estratégicos. Esse forte, você tem a visão da Bahia de Todos os Santos. Então, os canhões daqui conseguiu atingir naus no mar. E aí, a gente vai esquecer essa parte aqui debaixo do comércio, que é tudo esse aterro, né? O mar vinha bater aqui no pé da montanha. E você tinha também aqui os canhões, junto com o forte do Barbalho, que é um forte irmão, fica do outro lado aqui. Então, se proteger a entrada por terra de Salvador. Porque quem vinha do Reconcavo, ou quem vinha de qualquer sertão da Bahia por terra, tinha que entrar por aqui. Era a antiga estrada das boiadas. Então, proteger essa região. São realmente pontos estratégicos. É estratégico. É estratégico. O farol, o forte da Barra, né? Sim, sim, sim. Então, realmente, a Bahia começou a ser bem cercada. A Bahia é importantíssima para Portugal. É por isso que Salvador tinha que ser tão bem guardada. E para a história do Brasil. Com certeza. Com certeza. Então, a gente vai falar com o Rodrigo também a importância da construção e da religiosidade na Bahia. Pronto, vamos nessa. Diz a linda que algumas igrejas de Salvador tem uma torre. E aqui, da Santa Antônia, além do Carmo, é motivo de várias lindas. Várias diferentes. Essa aqui, eu já ouvi várias. De imposto. E dizem uma que eu gosto muito, que é engraçada. Que um coronel botou um Santo Antônio ali para tomar chuva. Até a filha dele, desse coronel, casar. E se ela não casasse, que eu acho que não aconteceu, ele construiria uma outra torre. É isso mesmo, Rodrigo? Olha, isso pode estar dentro da anedota popular, né? Da memória popular. Mas Santo Antônio está lá até hoje. Essa menina não casou nunca. Meu Deus do céu. Eu acho que o mais factível, a explicação mais factível realmente da segunda torre, são questões econômicas. Às vezes, a irmandade ou a própria igreja não tem dinheiro para construir a segunda torre. Então, precisa pagar, porque as matrizes aqui no Brasil, tia, estavam vinculadas a outras igrejas em Portugal, ou a ordens régias em Portugal. Então, o rei tinha que permitir construir. Provavelmente, foi esse o problema. E existem outras histórias que dão conta de que havia a segunda torre, que no bombardeio a Salvador, o forte do barbalho acidentalmente atingiu a torre, caiu. Então, mas essas coisas não são fundamentadas em documentos, né? Então, a gente fica sempre com a explicação que é mais racional, que realmente é um problema de custo para construir a torre. Os impostos. Os impostos, os impostos. E também, você também falou de algumas igrejas serem mais subalternas. Isso. O Santo Antônio, desde a sua época colonial, da Bahia colonial, quando era freguesia, ele concentrava um grande número de igrejas em seu território. Então, tem a igreja matriz de Santo Antônio, além do Carmo, mas a gente tem a igreja do Boqueirão, a gente tem a própria igreja de Santa Luzia, a Igreja dos Perdões, a Igreja dos Quinze Mistérios, e algumas têm histórias bem interessantes. Por exemplo, a Igreja dos Quinze Mistérios é uma igreja desmembrada de uma irmandade de homens negros. Quinze Mistérios é uma alusão aos mistérios do Rosário de Nossa Senhora, né? Então, é o Rosário dos Homens Negros. E eles fazem essa igreja aqui no Santo Antônio, e muitos deles eram malês, escravos ou libertos, convertidos à religião islâmica, e que fizeram uma grande movimentação aqui em Salvador, em 1835, e quase tomam a cidade. Olha só! A revolta dos malês é famosa na história da Bahia. Muito grande! E muita gente não sabe que muitas pessoas que falam de cor não poderiam entrar em muitas igrejas. Essa é a utilidade das irmandades dos homens pretos. A gente tinha a irmandade dos homens brancos, dos homens pardos e dos homens pretos. Essas irmandades legitimavam um lugar social e político das pessoas de cor quando eles tinham alguma dificuldade de conviver, de socializar com os homens brancos, homens livres, em lugares como as igrejas. Então, se criava a irmandade, eles construíam sede própria, e eles cuidavam dos membros. Então, a irmandade existia tanto para uma ajuda espiritual como uma ajuda econômica para as pessoas em vida ou no momento da morte. Então, por exemplo, eles que providenciavam enterros de muitos membros que não tinham condição de pagar o caixão, por exemplo. Então, é a irmandade que providenciava. É a irmandade que providenciava o cemitério que vai enterrar aquela pessoa. Então, as irmandades foram bem importantes na história da Bahia. E, além dessa história, aqui no Santo Antônio Além do Carmo, é muito rico nessas procissões, que é contornada aqui no próprio centro, no próprio Santo Antônio, que, inclusive, acontece muito aqui no último dia de junho. A gente falou dos 15 mistérios, que é uma irmandade que se desmembrou da matriz de Santo Antônio. A igreja do Boqueirão é uma outra irmandade que se desmembrou da matriz de Santo Antônio. Então, essas igrejas, elas permanecem em contínua comunicação. Então, a procissão de Santo Antônio sai dos 15 mistérios, percorre as ruas do bairro, chega aqui à igreja matriz, tem relação com o Boqueirão, por aí vai. E como toda lavagem, e como toda... O que acontece na Bahia, há um sincratismo religioso muito grande. Sempre há, sempre há. Inclusive, aqui no Forte, da Capoeira, onde a gente está, que nos recebe na entrada é o Ogum, né? Que é sincratizado com o Santo Antônio. O bairro do Santo Antônio traz no nome a ideia do crescimento urbano, mas traz também a história de Salvador, do Brasil. Conheça o seu bairro, passeie, aprenda a cultura, a história e caminhe bem por aí. Legenda Adriana Zanotto Uma outra opção de chegar até o bairro do Santo Antônio é pelo Plano Inclinado, construído em 1915. Você vai olhar à sua esquerda e vai encontrar a Cruz do Pascual, construída em 1743. Mais adiante, a Igreja do Boqueirão. Vem passear! Caminhar pelo Santo Antônio e contemplar detalhes dos casarões é um dos meus passeios preferidos em Salvador. Experimente! Cada ruazinha deste bairro guarda charmosas surpresas. Então, por mais clichê que seja a dica, acredite. Apenas caminhar contornando o bairro, sem direção certa, é um dos programas mais legais para se fazer por aqui. Além de lhe remeter à história do Brasil, em um clima bastante charmoso, com as cores dos casarões. Um local que, ao longo dos séculos, criou sua própria identidade. Olha, como eu falei, aqui já virou uma espécie de atração turística do local. Começou do avô e hoje o filho, a neta, todo mundo trabalha junto aqui no local. e apreciar a vista. E ainda num clima desse familiar, é bem típico da Bahia e do Santo Antônio, né? Bem história! E a filha que eu falei dela no início, claro! Claro que chegando aqui, logo que eu falei da parte familiar do Santo Antônio. E quem não conhece o bar do Ulisses, né? Que veio de uma parte familiar, não é mesmo? Com certeza. Eu adoro o nome Jorge, viu gente? Quem me conhece adora o Jorge, o Sr. Jorge. Me conta aí, Ulisses, como foi Jorge? Jorge, eu chamo já de Ulisses. Mas muita gente troca também, não troca? E às vezes até eu mesmo me apresento como Ulisses. É mesmo? É, porque as pessoas chegam aqui e querem saber quem é Ulisses. Como meu pai já está falecido, eu aí assumo a frente do bar com minha filha e aí a gente toca o bar. E essa paixão por Santo Antônio e ser empresário em Santo Antônio, além do Carmo e morador também. Então, deu certo por isso. Além de ser morador, eu tenho uma parceria muito boa com a comunidade, a comunidade nos apoia, gosta muito da gente. Então, tudo deu certo que o bar desse continuidade aqui no Largo de Santo Antônio. Tudo começou com meu pai há 19 anos. Eu, quando eu estava com 19 anos, ele faleceu. E aí a gente teve, com minha mãe, a gente teve que dar seguimento ao bar. E hoje vocês têm noção que eles são um local muito... Você é um local bastante conhecido aqui em Salvador, né? Com certeza. Mesmo com essa vivência toda minha, de comerciante, de empresário, e isso eu agradeço também aos cursos, aos treinamentos que a gente tomou, a vivência também, o carinho, o amor, persistência de estar ali sempre querendo ver o melhor. E hoje a gente está conseguindo fazer uma coisa, um projeto com qualidade, em que a comunidade também, volto a dizer, está sempre abraçando a gente. A igreja mesmo tem um papel fundamental. E a gente tinha padres que saíam da igreja e vinham pregar o catequese no bar. É, tinha padres que vinham no nosso bar e eu adorava quando vi o padre chegar na mesa das pessoas tomando cerveja e aí falia, você vai à missa aos domingos? Que ótimo! E é um bairro bastante religioso, na verdade. É um dos bairros mais católicos. Católico. Aliás, o que não sabe, o Santo Antônio Além do Carmo, existem essas procissões, a gente falou bastante aí com o historiador Rodrigo, as procissões que existem aqui dentro, que regem aqui o bairro de Santo Antônio. Com certeza. Tem aí a festa do imperador, que é uma tradição de 400 anos. E você me falou também que vocês acompanharam desde a época que ali o forte... O forte, é. Nós temos... Eu tive a oportunidade de participar, de ver, quando era penitenciária, o forte... Essa transformação. Hoje é a forte da capoeira. É um projeto muito bonito, do governo. E eu acompanhei desde quando era penitenciária. A gente ia levar... Minha mãe, a gente levava roupa, o pessoal lavar os presos políticos. Que eram presos políticos. É uma história muito bonita. Convido os telespectadores, a todos, né? Que venham conhecer mais do Lago de Santo Antônio, que é muito bom. Que o baiano realmente não conhece. Muita gente aqui não conhece o Lago de Santo Antônio. Tem muita gente que, às vezes, chega no Pascoal. E aí, dizem, poxa, rapaz, eu não conheci isso aqui. O Lago de Santo Antônio, ele é formado por uma essência cultural muito boa. A rua tem uma calmaria muito boa. Os vizinhos, uns se aproximam do outro. E venham conhecer. Tem um pôr do sol que é maravilhoso aqui. Uma coisa espetacular. Sandro, você vai ser nossa primeira convidada. Olha, eu não vou perder, viu? Olha pra você também. Não perca. Vem aqui. É um dos primeiros locais aqui. Vão conhecer. Santo Antônio é uma lenda maravilhosa. Não percam. Venham aproveitar Santo Antônio. parte dos sobrados vem sendo cada vez mais restaurados e que dá esperança de revitalização do lugar. Olha, se você gosta de caminhar, fica a dica. Vem a pé e caminhe pelo Santo Antônio. Você vai amar e se apaixonar pelo local. E sefoods contra a dica. Veja, se vocêõe agora. E se vaça também. Se inscreva as as minhas e surpresas. Se inscreva, as minhas e cadre de E seIDSaruga por ordem normalmente. With a canção. o que dá nome ao restaurante um furo de limão clara de ovos e aguardente de uvas que diz que tem uma infusão de ervas pisco mas quem sabe né a surpresa pode ser maravilhosa no paladar mas a bebida ainda não provei não viu quem sabe o pisco clara de ovos aguardente de uva o provável três gotas de angústia vamos ver viu é bom e olha aí uma chefe aqui maravilhosa que prepara aqui na elenco é grelhada isso olha então vou provar aqui que ela nem que a chefe aqui é tão bom né ver a mulher se destacando a profissão e sempre os homens é para tratar muito não é bom e vou provar aqui ver como é que tava e a batata aqui é muito boa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Fundada em 1952, esta casa aqui é uma pequena relíquia de um antigo armazém de secos e molhados, que hoje funciona como bar. Do fundo do estabelecimento, o mirante espetacular revela uma paisagem deslumbrante, tendo o bairro do Comércio, o Forte São Marcelo, a Cidade Baixa e a Baía de Todos os Santos como pano de fundo. Fundada em 1952, aqui é do tempo do botiquim clássico, que ainda mantém características do local, do tempo dos colonizadores portugueses e espanhóis. Olha, tem uma estrela aqui, que quando você vê de pertinho, você vai se apaixonar. Vem comigo olhar só, vem! Você é sempre bem recebido em locais como esse e com a atração do local, não é mesmo, Antônio? A máquina registradora aqui, que ainda mantém bastante características do local. E como eu falei, foi um local que demorou para aceitar cartão de crédito, cartão de débitos. Não tem não, demorou para aceitar. Diz que o dono demorou para aceitar o débitos e disse que ainda funciona, né? Funciona, não funciona, não funciona. Quer ver funcionar? Quero. Vamos lá. Olha! Uau! É a grande atração aqui, né, Antônio? Uma delas. Uma delas. A outra é a vista, né? A outra é a vista, que é maravilhosa. O nosso caso é cheio de mistério, já não procuro mais explicação, sigo assim mesmo às cegas. Até mesmo em caminhar com você pelas ruas, sempre me cruzo ou me esbarro, em algo que me diz, em algo que me dá sinais. Olha, o Santo Antônio Além do Carmo é um dos bairros mais antigos de Salvador. Vem conhecer o Santo Antônio e não sai daí, viu? A gente volta a jogar. Uma cigana poderá me contar, eu vou ali, quem sabe está escrito nas cartas de tarô. Eu vou ali, rezar um pouco, às vezes tenho medo, às vezes tenho... Que tal aproveitar? E aproveitar um final de semana no Santo Antônio Além do Carmo. A ideia é fazer tudo a pé. Aproveitar um brechó, museu e olha, eu tenho certeza que você vai amar, viu? Mais conhecido como o brechó do Cabral, o pequeno aconchegante antiquário reúne arte e história. Aqui você vai encontrar antiguidades para compra, venda ou troca. Livros de clássicos brasileiros e baianos estão aos montes nas estantes, alguns em inglês. Brinquedos de várias décadas, vinis, telefones, esculturas, fotografias artísticas, câmeras fotográficas, pinturas, caixas registradoras, revistas, postais, pratos, uma infinidade de coisas, viu? Olha, Sânia, olha para você ver essas fotografias 3x4. Olha que legal isso, velho. Vou te dar minha. Pode trazer. Já teve gente que se encontrou aqui dentro dessas fotos. Será que tem minha aí, perdida? Não duvide, viu? Se você quer passear aqui pelo Santo Antônio Além do Carmo e está afim de encontrar um lugar aconchegante e passear na história do tempo, encontrar fotografias, história e livros. E quem vai contar melhor sobre essa história aqui é João Cabral e olha só o nome, Descobertas. Fala melhor sobre essas Descobertas aqui, Cabral. Pois é, começa pelo princípio da casa, né? O meu grande sonho era ter uma casa no centro histórico de Salvador, numa época que as pessoas não pensavam em ter uma casa no centro histórico de Salvador, né? Aí eu comprei isso aqui, era uma ruína cheia de mato, era um matagal tudo isso aqui. E demorei 5 anos para poder refazer a casa, onde eu mantive uma escada principal e fazer esse sonho para mim, que é o meu trabalho, que é o Brechó. É um lugar assim amplo, que você tem um pouquinho de tudo, de livros, a bijuterias, a antiguidades, a fotografias antigas, né? E em síntese é isso, né? É um grande sonho e uma resistência também, porque não é fácil você manter isso aqui durante tantos anos como eu mantenho aqui no centro histórico. A gente está falando de fotografias antigas, surge um sorriso, porque tem fases interessantes. Ele contou aqui que tem uma senhorinha que está vendendo fotografias dela, da família dela. Agora imagine só, uma fotografia pessoal, você vai encontrar aqui. Mas isso também, se você olhar por um lado, conta a história, a história do próprio Estado, a história do Brasil, na verdade? Sim, ali tem fotos de ex-primeiras damas do Estado, de personagens, de governadores e de desconhecidos. Eu, por exemplo, compro fotografia 3x4, de pessoas que eu acho o máximo, né? Eu acho que essa geração atual, ela não vai ter a memória fotográfica que nós temos. Você teve fotos, sua de criança e tal. Hoje está tudo nas nuvens, né? Muitas pessoas não imprimem, não revelam as fotos. Não, a maioria das pessoas não revelam fotos. Então essas fotos vão ficar... Essa memória visual, eu acho que a geração futura vai ser mais difícil ela ter, como a nossa geração tem. E essas telas aqui, e o brechó, além de comprar, aceita doações? Como é que é feito? Sim, aceita doações, que a gente vende livros. Muitos livros a gente também doa para as crianças aqui do bairro. Quando tem livros infantis, eu faço questão de doar. Porque aqui a gente tem uma escola, que é uma escola pública e uma outra escola, uma escolinha que tem ali. E eu já doei muitos livros para lá. E isso é muito prazeroso, né? Sim. Você ter um brechó não é uma coisa muito rentável. Sim. Mas é uma coisa que é prazerosa no sentido do trabalho, né? E de você todo dia descobrir uma coisa nova aqui, sabe? Eu acho que isso é legal, porque às vezes chegam pessoas aqui com objetos que eu nem imagino o que é que seja. E aí elas me falam e eu fico assim com a verdade. Coisas do nosso passado que hoje as pessoas nem imaginam que existiram, mas que existem. E a história, né? Da cultura e do local. E por que Santo Antônio além do Carmo? E por que aqui é um... Porque eu estou para descobrir um lugar tão charmoso quanto o bairro de Santo Antônio. Aqui é muito especial, sendo o primeiro bairro do Brasil, talvez, né? E aqui pra mim sempre teve uma coisa muito particular, que aqui ainda mantenha residências. As pessoas moram aqui, convivem aqui. Aqui a gente dá bom dia para os vizinhos. A gente conhece as pessoas no mercadinho. Aqui tem uma vida própria, assim. Quem é do Santo Antônio, é do Santo Antônio. É um público diferencial. Entendi. Agora eu percebi aqui que também tem muitos livros. Livros em francês, inglês. Mas as pessoas buscam ainda, você acha que ainda tem... Essa a gente estava fazendo, falando sobre livros. E eu, particularmente, eu gosto. Gosto de ter livro em casa. E você acha que ainda há essa coisa palpável, essa coisa do toque, de pessoas quererem ler o livro. De ter um livro antigo, por exemplo. Tem, por exemplo, os livros em outros idiomas. São os estrangeiros que trazem. Deem lendo no avião, muitos deles. E acabam de ler o livro e eu compro na mão deles. Eu faço alguma troca com eles, fazendo ação. E outras pessoas aqui de Salvador, também. Não vou dizer que o universo de livro é um universo maravilhoso. Mas é um público que cada dia está mais reduzido, né? Quem gosta de leitura, quem se interessa. O pessoal hoje gosta de smartphone. É verdade. E obras de arte aqui. Está muito. E remete aqui muito a nossa cultura, né? E é muito bonito. Vale a pena. 99% das coisas aqui, daqui da loja, elas são de Salvador. Sim. Entendeu? Elas são daqui. Inclusive, a arte popular é daqui, de Salvador. Então, aqui é uma representação, assim, uma síntese do que a gente tem nessa cidade. E o que tem nesse bairro de especial. Boa parte dessas coisas são aqui do bairro de Santo Antônio. São originais, não vieram da China. Olha, quem quiser chegar aqui, vai encontrar o Cabral no ambiente muito aconchegante. Vai ter a Vivi, que está ali. A gente vai mostrar ela. O ambiente, a Vivi aqui. O ambiente bastante aconchegante. Vai encontrar o que você imaginar na decoração atual para a sua casa. Não é mesmo, Cabral? Com certeza. A gente tem muitos quadros, muitos objetos, muitas louças, né? E tem a arte popular, que é uma coisa diferenciada, que com certeza você não vai achar nas lojas de decoração da cidade. Aqui é uma outra pegada, é um outro modelo, é um outro olhar, uma outra visão. E você falou uma coisa legal. Muitos decoradores atuais têm aquela pegada meio retrô para botar no cantinho de casa. Eu, particularmente, gosto de botar aquele telefone antigo, que dá aquele charme. E eu acho que aqui é o lugar ideal. Então, faça o convite, chame a chassoura. Pois é, venham, apareçam para vocês verem. Não tem que necessariamente consumir, mas venham tomar um café, bater um papo. E se consumir, ótimo, né? Venha conhecer. A gente vai passar aí a vários locais. A gente vai dar uma passeadinha aqui e mostrar a vocês como é que é o pre-shop para vocês. Viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando você vier visitar o Santo Antônio, além do Carmo, dê uma passadinha aqui e venha conhecer a igreja e quem sabe o convento. Olha, o restaurante aqui é uma maravilha. Aproveite e venha conhecer o hotel também. Além de ser lindíssima, essa igreja tem muita história para contar. Foi construída no início do século XVII, em estilo neoclássico e apresenta uma das mais belas sacristias do mundo, além de possuir o maior convento da Ordem Carmelita. Durante a invasão holandesa, entre os anos de 1624 e 1625, o convento abrigou o quartel-general das Forças de Resistência. E aqui, os holandeses assinaram sua rendição. Em 1828, o convento do Carmo tornou-se a sede do Conselho Geral da Província da Bahia, instituído após a independência do Brasil. Você ainda pode aproveitar o local e passar um final de semana, pois atualmente o convento funciona como um hotel. Música Depois de dar uma volta no Santo Antônio, aproveite para conhecer as igrejas e, quem sabe, você pode se deparar com uma surpresa dessas. Música 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 Música